Olá, artistas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar início a um projeto que me foi encomendado e que eu já fiz vários estudos num vídeo que saiu aqui no canal, lembra? Vou iniciar o projeto, acompanhem todo o processo e espero que vocês gostem. Vamos lá então? A primeira parte é a colocação do papel vegetal branco, que servirá para criar textura no quadro. A textura do papel é conseguida amassando as folhas antes da colagem. Quanto mais amassado, mais textura. Utilize uma mistura de água e cola para fixar o papel na tela. É muito importante preservar o espaço onde a foto será colocada e isso eu fiz antes de iniciar a pintura, fazendo o contorno da imagem sobre a tela. Após a colocação da fotografia na tela, faço pequenos ajustes do papel nas bordas da imagem. Inicio a pintura colocando as cores de fundo, que neste caso serão tons claros de ocre, amarelo, creme e rosa. É muito importante não esquecer a pintura das bordas da tela, pois as telas painéis não necessitam de moldura e por isso precisam ser pintadas para ficar com acabamento mais bonito. Para criar um apelo visual, resolvi pintar o cabelo da Musa em tons de amarelo e dourado. Faço pequenos ajustes em detalhes com a caneta posca branca para ressaltar ainda mais os efeitos do cabelo. Nos cílios e sobrancelhas, usei a caneta nanquim preta para aumentar os detalhes dos pelos. Os olhos foram ressaltados com a tinta azul e utilizei a tinta vermelha para ilustrar os lábios. Nestas duas partes, utilizei a caneta posca branca para criar os efeitos de luz. Na penúltima fase desta obra, me ative a melhorar os detalhes brancos do casaco de pele da Merlin, para que ocupasse melhor o espaço na tela. Agora partiremos para o final, onde colocarei a resina em toda a tela, o que criará um efeito espelhado no quadro. Não reparem nas imagens, mas esta parte foi feita na garagem do prédio, de um pouco, devido ao forte cheiro que a resina deixaria dentro de casa. A resina começa a secar muito rápido, por isso é importante derramar sobre a tela e já espalhar para ficar com uma textura uniforme. Às vezes também levanto a tela para que a resina escorra e ocupe toda a dimensão da tela. Após toda a aplicação, ajusto alguns detalhes com espátula. Agora é esperar 48 horas para secar e ver como ficou. É muito importante deixar a tela secar deitada. Caso contrário, a resina pode escorrer um pouco e criar ondulações na superfície. Espero que tenham gostado deste projeto. Partilhem esta publicação e acompanhem as publicações diárias nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Aceda ao meu site e saiba mais sobre o Curso de Pintura em Tela. Até já! Artes Monalisa. Artes para todos! Artes Monalisa. E aí